Ah, piados! Se rende! Nunca! Bom, lá se vai meu esquadrão de soldadas grávidas. O quê? Soldadas grávidas? Por que diabos você mandou elas para o fronte? Ah, tá faltando crâniano pra lutar, quer que eu faça o quê? Que você se renda e desmilitarize todo o seu país! Hum... não! Bom, lá se vai meu pelotão de crianças. Crianças? Não, calma, essa é brincadeira, essa foi brincadeira. Por enquanto. Olha, eu não aguento mais ver essa ucraína sendo massacrada desse jeito. Olha como ela tá toda destruída e carcomida. Parece que passaram tratando essa cara de bosta dela. Eu prefiro enfiar o abacaxi no meu cu do que ficar vendo essa ucraína. Ah, tá bom, França, já entendemos. Se não tá aguentando, por que não faz algo, Francais? Ah, eu achei que você poderia fazer, já que você tá aí do lado. É, ou essa ucraína já está perdendo todos os meus panza? Ah, Estados Unidos? Don't look at me, é ano de election, vocês que se virem. Ah, pois quer saber? Eu vou ajudar a Ucraína diretamente. Estou enviando minhas tropas para lá. Ah, você vai entrar para a guerra. Vai lutar com fuzis de baguetes e granadas de croissant. Como é que diabos ele tem essa informação? Pajalos, tá? Eu criei KGB. E já sei sobre seus dois mil soldados vindo para a Ucraína. Ah, pois espero que você saiba que os franceses saíram vitoriosos dessa guerra. Isso se você não se render antes. Mequó? Não querendo ofender, Francais, mas é mais fácil você levantar uma bandeira branca do que uma bandeira da vitória. Mas será possível? Será que esqueceram do que aconteceu quando vocês dois inventiram uma tiracia? Ah, fala para esse alemão, ele que não aguentou o gás da última guerra. Oh, meu Deus, não deu foi isso que eu quis dizer. Mas, please, vocês têm que trabalhar juntos. Vocês são de Otan, esqueceram? Ah, que bonitinho. Quer dizer que Otan vai finalmente entrar em ação? E se entrar, vai fazer o quê? Eu digo e repito, se o exército de Otan aparecer, China irá intervir. Ai, meu Deus, aborta, aborta isso, esquece! O quê? Mas podemos vencer. Já viram o tamanho do exército chinês? Eu já tô lascado com os russos. Mas remostou do exército de Otani? Vocês estão querendo trazer uma terceira guerra mundial e quem vai se ferrar vai ser eu. E quem liga para o exército? Nosso aliado do UK tem uma nova arma. Meu antigo némesis, isso vai ser interessante. Ei, rapaz, antes eu não tava entendendo nada, mas agora eu tô e tá batendo desespero. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti